Olá, sou a Cris Delboni, bem-vindo novamente ao meu canal. Como falamos nas últimas semanas, o mapa energético vai ajudá-lo a entender como o seu perfil energético afeta o seu comportamento, suas atitudes, decisões e como suas energias mudam em situações de estresse. São sete energias e a gente vai falar de cada uma toda semana, começando hoje com a primeira. A energia 1 tem como essência a vitimização, o sentimento de apatia, letargia. Mas o que isso quer dizer? Quando algo não dá certo, o primeiro pensamento quando a gente está nessa energia que vem em mente é assim, eu sou um perdedor mesmo, estou exausto, não adianta fazer nada, é melhor ficar quieto no meu canto. Apatia, vergonha, culpa, preocupação, medo, baixa autoestima, esses são todos sentimentos relacionados a essa energia. E por letargia, entende-se isolamento, evitar qualquer conflito na esperança que, aí se eu ignorar, vai passar, né? Mas não é assim que funciona. Agora, imagina, quando você está nessa energia, um paredão de tijolos à sua frente. Na energia 1, é só o que você enxerga, né? Não tem saída, você não vê a saída pra direita, esquerda, pra trás. Você fica parado, olhando aquela parede, na esperança de que alguém, em algum momento, vai vir salvá-lo, tirá-lo dessa paralisia que você se encontra, estagnado. Você se identifica, às vezes, com essa energia? É normal, ainda mais em situações de estresse. Então, assim, duas perguntas-chave que você deve se fazer quando entra na energia 1. Que podem, essas perguntas podem ajudar, podem começar a ajudá-lo a sair dela mais rápido. Então, 1, quais as circunstâncias, os gatilhos que me fazem entrar nessa energia? Situações que geram esse sentimento de vitimização e apatia em mim. E 2, como evitar esses gatilhos? O que eu posso fazer pra mudar o que tanto me incomoda e me faz ligar a chavinha da energia 1? Semana que vem, a gente vai falar da energia 2, que é a energia da raiva. E, como sempre, até lá, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer seu mapa, entre em contato por e-mail, Cris, arroba, CrisDelboni.com, ou WhatsApp, 202-413-1418. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.